Aí Lara, eu disse Lara, não me provoque que eu venho. Então, hoje, quarta-feira, Grêmio e São Paulo. Estou aqui no Olímpico. E aqui porque a gente me provocava lá na canaveia, olá treino e pô. Estou aqui no Olímpico. Pois bem. Hoje tem Grêmio e São Paulo. Eu não vou ver o jogo lá porque eu vou estar no colégio, infelizmente, mas eu vou ver o jogo da Copinha. Esse jogo é claro. Mas vem aqui só pra te sacanear um pouco.